E aí, pessoal? Hoje eu trago aqui pra vocês um filme bem interessante, principalmente na conjuntura atual que nós estamos vivendo, pra ser assistido. Ele é de 2019, o título em inglês é só Mr. Jones, mas em português é A Sombra de Stalin. Nesse filme, a gente tem o Mr. Jones, que ele é um repórter, assim, aspirante, ele é muito jovem, mas ele conseguiu entrevistar o Hitler. Então, aquilo subiu na cabeça dele e ele enfiou na cabeça que ele ia conseguir entrevistar o Stalin. E aí ele começa numa caçada, tentando chegar na Rússia, tentando entrevistar o Stalin, e tentando isso, tentando aquilo, e ninguém leva ele a sério porque ele é muito novo, ele tem uns 27 anos. E aí ele chega na Rússia e se depara com o Peter Sarsgaard. E ele aí mostra, assim, um lado bem sombrio, bizarro que tem lá na Rússia, no meados dos anos 30 e por aí. E acontecem umas coisas bem bizarras mesmo nesse encontro deles ali. E todo mundo debochando sempre do Mr. Jones, coitado. De ator conhecido é só o Peter mesmo, o Mr. Jones, que é o Gareth Jones, eu não conheço. É o James Norton. Eu conheço o nome, mas eu não conhecia muito ele, não. E aí esse filme passa isso, só que o interessante é que ele acaba indo pra Ucrânia. Porque ele tá muito interessado em descobrir o que tem lá na Ucrânia que a Rússia tá devastando tudo e o que as pessoas estão comendo. Porque na época todo mundo tinha aquela... Todo o Stalin, né, todo o povo russo falava, Deus livre, né, contrariar o Stalin, que lá na Ucrânia, nossa, todo mundo vive de umas fazendas com muita fartura, muita comida, né, umas coisas, assim, absurdas, maravilhosas. E o Mr. Jones pensou, não, isso não tá acontecendo. Eu preciso ou falar com o Stalin ou eu preciso investigar. E aí ele vai lá, investiga, acontece um monte de coisa e ele vê que ele não é isso, né. E é tanto que esse filme mostra o Holodomor, que é um campo de... Como se fosse um campo de concentração russo gigante no qual todos os russos estavam morrendo de fome. E tinha tortura, tinham coisas absurdas. Tanto que falam que esse campo era pior do que o campo dos nazistas com judeus. Só não tocam muito no assunto porque não é, assim, racista, digamos assim, né, como o dos judeus. Racistas antissemitas, enfim. Mas esse filme vale muito a pena ser assistido, ele é bem interessante, é um filme de duas horas. O mais legal é que é uma história verdadeira, então realmente ali vários fatos aconteceram, né, não sei dizer o que não é real, o que é, mas muitas coisas aconteceram, então vale a pena. E assistam a Netflix. A Netflix. A Netflix.